Oi, tudo bem com você? Você já leu o texto bíblico de hoje? Mais importante que ler o capítulo bíblico do dia é buscar saber que aplicação ele tem para a vida, não é mesmo? Por exemplo, se você parafrasear o salmo de hoje, transferindo o texto dele para uma aplicação contemporânea, você vai chegar à seguinte conclusão. Um dos ensinamentos deste texto é que enquanto um servo do Senhor cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas deste servo. Há poucas horas antes de ler esse salmo de hoje, eu estava aqui em casa conversando com um irmão que me contou que há um bom tempo atrás ele estava desempregado e sem serviço por tanto tempo que não tinha dinheiro nem para pôr gasolina no carro. A situação dele estava bem feia mesmo e sem nenhuma perspectiva. Daí, no meio daquela fossa, como ele não tinha o que fazer, ele resolveu o seguinte, comprou umas tintas, fiado, e foi pintar a igreja que estava precisando de uma pintura nova. Daí sabe o que foi que aconteceu? Enquanto ele estava ali pintando a fachada da igreja, passou um camarada e viu ele pintando ali e pediu então se aquele irmão não queria trabalhar para ele de pintor. E dali em diante, a vida daquele irmão se endireitou. Então, meu amigo, o Salmo 132 não é uma simples metáfora não. Neste texto proposto para hoje, há mais de 2.500 anos, já era mostrado que o servo de Deus, que de forma desinteressada se dedica a servir ao Senhor, tem tanto a sua vida presente, quanto o que virá adiante, cuidados pelo próprio Senhor. No Salmo 132, Davi agradece a Deus pela certeza de que ele abençoará a sua família na posteridade. E se Deus pode cuidar não apenas de você, mas também da sua família, leia o Salmo 132 para descobrir por que esse Salmo pode ser importante para você também, tá certo? Eu tenho certeza que se você se aplicar a esta leitura, depois de ter concluído tal meditação, além de não estar arrependido, você estará agradecido a si mesmo por ter feito isso. Você acredita?